O teu veneno é o ciúme, você não muda o teu jeito, esse costume é o teu defeito. Somos coisas que lhe fiz, corto o mal pela raiz. Valéria, deixa eu te falar uma coisa, parte A da música, começou bem, começou a contar a história, no B você deu a sequência, no refrão você complicou. Ele fez três versos na mesma melodia e começou a ficar cansativo. Então, quer dizer, ele começou chamando atenção. Então, o refrão tem que cantar da forma que está escrito, Valéria. O teu veneno é o ciúme, você não muda o seu jeito, esse costume é seu defeito. Só diz coisas que eu não fiz, pra dizer, entender. Entender, cortei o mal pela raiz. O A e o B estão corretos, sem problema. Mas o refrão, no final, ele começou a complicar, porque ele começou, o teu veneno é o ciúme, aí você dorme no refrão. Agora, se você, esse pessoal não sabe cantar o seu direito. Aí, se você começar a cantar do jeito que está escrito, o teu veneno é o ciúme, você não muda o seu jeito, esse costume é seu defeito, só diz coisas que eu não fiz, tá ainda nada a entender, cortar o mal pela raiz. Pronto, simplificou. Você cantou duas vezes o refrão, todo mundo já aprendeu.